O advogado Hernani Barreto está no seu segundo mandato de vereador de Jacareí. Ele fez parte da legislatura de 2013 a 2016, quando estava no Partido dos Trabalhadores, e retorna após esses quatro anos. Eleito em 2020 pelo Republicanos, com 1.038 votos, diz estar mais preparado agora do que em sua primeira passagem como parlamentar. Eu acho que com o passar do tempo, com os altos e baixos da vida, a gente vai adquirindo essa experiência e podendo enxergar um pouco mais como um todo as situações da nossa vida pessoal e dentro do campo político. Então hoje as pessoas vão ver um Hernani mais intenso, um Hernani mais objetivo, e com propostas concretas para transformar as vidas das pessoas. Aos 43 anos e nascido em Jacareí, já foi filiado também ao PDT, antes de ingressar no partido atual. Dentre as bandeiras que pretende seguir no próximo quadriênio, estão a fiscalização ao Poder Executivo, a elaboração de leis que beneficiem o município, seja em quais setores forem, e fazer uma oposição ao prefeito de maneira consciente e adequada. Que é o resgate do esporte, a valorização do servidor público, a geração de emprego e renda, a responsabilidade no setor de previdência, eu que sou servidor concursado do Instituto de Previdência, quero muito poder atuar com essa responsabilidade para que as futuras gerações tenham a garantia das suas aposentadorias e pensões. E por fim, um projeto inovador, um projeto que vem hoje ao encontro daquilo que a sociedade precisa dentro da área da saúde, que é o combate à depressão e as doenças decorrentes à depressão. Hernani Barreto deseja trabalhar em prol de Jacareí. Ele disse que vai se debruçar em pautas voltadas ao crescimento do município. Sobre a votação dos projetos enviados pelo Poder Executivo, o parlamentar afirma que tudo o que for bom para a cidade terá o seu apoio. A gente tem que ter um comportamento diferente e não ser rotulado como situação ou oposição. Até porque o simples fato de a gente ter lançado um candidato a majoritário não quer dizer que a gente tem que ser contra as propostas de outro candidato. Então eu tenho muita maturidade, muita lucidez para poder votar as coisas importantes para o nosso município. Como eu disse das bandeiras, então se nós tivermos projetos para resgatar o esporte da cidade, como exemplo, pode contar comigo. Mas se for para piorar aquilo que já está, não conte com o Hernani.